Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem mais que um céuzão azul por aí O espaço sideral está por aí Tem os planetas e um monte de satélites Sério? Então tem muito mais que só a Lua? Eu só consigo ver a Lua com esse telescópio Mas um dia eu vou construir um observatório enorme E vou conseguir ver um monte de planetas e satélites com ele Uau! Imagina só se um dia Eu, você, a Kate e a Mimi fôssemos lá para o espaço Nós achamos um satélite Aqui no espaço sideral Nós achamos um satélite E vamos colocá-lo no lugar Nós somos astronautas em órbita E viemos ajudar Consertando satélites Aqui no espaço sideral Aqui no espaço sideral Nós vivemos no que é chamado de sistema solar Esse planeta aqui somos nós Nossa casa é a Terra E esses sete planetas aqui são tipo nossos vizinhos Eles parecem tão legais É, e alguns deles são bem quentes, como Vênus Ouvi falar que a Lua é um satélite Mas a chamamos de satélite natural Mas também tem os satélites artificiais, certo? Isso aí Satélite artificial é aquele que a gente faz aqui na Terra Eles são máquinas que flutuam lá no espaço sideral Voando em volta da Terra igual a Lua Aposto que eles têm uma função muito importante Eles têm É por causa deles que conseguimos assistir TV E falar no telefone com os nossos amigos O que acontece se eles quebram? Bom, aí um astronauta voa até lá em um foguete e conserta Uma pessoa que conserta satélites? O espaço sideral é de outro mundo Dois O espaço sideral é de outro mundo O espaço sideral é de outro mundo Obrigado.